Andresson Costa, o sucesso das ruas, ao vivo é mais gostoso Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar, dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar, sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que os segundos se transformam em muitos E daí penso que um dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Minhas estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Nossa, que pegada Nossa, que pegada, hein Que solinho descarado Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer se quer nenhum momento Só penso em você Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que nada é maior Que o meu amor por ti Minhas estrelas Nem as estrelas Nem as estrelas Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir Pode atingir Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Minhas estrelas Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você